10 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia durante a celebração do dia 1º de maio em Istambul. Milhares de manifestantes em pequenos grupos tentaram entrar na praça Taksim, mas foram impedidos por 22 mil agentes das forças de segurança. O governo turco decidiu proibir a concentração de 1º de maio na praça por considerar que as obras iniciadas em novembro para desviar o tráfego impediam a garantia da segurança dos manifestantes. As autoridades prenderam 20 pessoas e dois policiais também ficaram feridos no tumulto. Os 10 manifestantes feridos foram hospitalizados principalmente por causa de problemas cardíacos provocados pelo gás lacrimogênio utilizado pela tropa de choque. O dia do trabalho transcorreu 100 grandes incidentes em outras duas praças de Istambul e em outras cidades do país, segundo a imprensa.